E quando as coisas não estão saindo de acordo, aí você ora, Deus não responde, você pede para Deus, Deus não atende o seu pedido. E como conseguir se manter em fé, mesmo em meio a situação difícil? Você sabe que eu costumo sempre falar que fé, para mim, é como uma brasa. Eu olho para mim e vejo que quando ela está apagando, a gente tem que soprar, né? Eu me lembro que a minha avó sempre pegava a bomba ao contrário e... Só que eu preciso regar a minha fé. Eu posso regar a minha fé com experiências dos outros, mas eu preciso ter uma experiência particular. Quando tudo está bonito, quando tudo está tranquilo, quando estão te chamando, quando estão dizendo, ó, pastor, vem aqui. Está tranquilo. Mas quando parece que todo mundo te esquece. Quando parece que todo mundo vira as costas, eu preciso olhar para dentro de mim e ver como está... Eu sempre me olho no espelho e digo, Thiago, e aí? Como que está hoje? Quem sabe, eu olho, todo mundo olha, está tranquilo, mas o problema é aqui dentro. Sim. É de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Então, para exercer a fé, eu preciso que Deus venha a mover algo. Deus pode mover algo em você e em mim, não. Eu preciso ser movido por Deus. Como você falou e falo mais sobre isso. Eu não vou levitar. Isso. Eu não preciso. Eu preciso ter uma experiência. Eu preciso que Jesus me alcance. Eu sabe que todas as manhãs eu tenho o privilégio de estar orando. Eu digo, Deus, eu preciso ser alcançado por você hoje. Eu não sei o que eu vou enfrentar. Eu não sei que pessoas que eu vou conversar. Então, a nossa atitude de fé, ela vai, ela precisa ir além. As nossas forças. Sempre costumo falar em casa, a minha escola diz, mas como que nós podemos acreditar em Deus? É confiar nele. Nós precisamos confiar, né? Mesmo que a situação não esteja do teu agrado. Mesmo que não esteja do meu agrado, né? A verdadeira fé vem para fora, no caso, na hora mais difícil. Mais difícil. Ela está ali, né? Está ali. E muitas pessoas, o incrível é que muitas pessoas querem te mostrar. Eu quero te mostrar a minha fé. Sim. Mas você vai dizer, Tiago, para mim não vai valer nada. É tua fé. Sim. Ah, mas eu vou tirar o meu relógio na parede. Não, calma. É tua fé. E a fé não se resume a isso. Jesus não vai descer, não vai pegar o meu relógio. Não pegar não é. O livre-arbítrio. Vai tirar. Vai quebrar. A fé. A fé, ela é movida pelo Espírito, né? E quando o Espírito está em nós. Quando o Espírito está em nós, eu entendo isso. As nossas escrituras que Ele sara. Ele cura. Aí vem o sobrenatural, o impossível que Deus quer para nossas vidas, né? Então é... Se a gente parar para falar em fé, impossível, a gente tem um leque nas nossas vidas. Sim, vai longe. Vai longe. E as pessoas dizem, ah, como que... Eu vou procurar alguém para conversar. Hoje nós temos a facilidade... A Bíblia está aqui no meu celular. Sim. Ah, mas muitas pessoas me dizem, mas eu me perco quando eu estou e vejo outras coisas. Então vai para a Bíblia. Se a gente compra um aparelho novo, tem o manual. Com certeza. E o nosso manual de vida é a palavra, né? Sim, sim. Então nós precisamos crer e muitas pessoas... Um rapaz esses dias me parou e disse, Thiago, já foi escrito há dois mil, três mil anos atrás. Acho que não está velho isso daí. Tipo, não, para mim é novo. Se renovou, é mais novo que o jornal de amanhã. É o mais novo, porque ela sabe o que vai acontecer, né? Então, tipo, a gente precisa acreditar, confiar e deixar que Deus venha trabalhar. Sim. E, Thiago, e a fé, como você falou, né? Você meio ficou meio assustado. Será que é isso mesmo para cuidar do ministério infantil e tal? E como mover a fé sabendo que a missão de Cristo é aquela para você? E você querendo outra coisa. Um exemplo, você queria ir para a direita e o Senhor estava te empurrando para o propósito do ministério infantil. E como exercer essa fé, confiando na vontade de Deus soberanamente na tua vida? Você sabe que daí as experiências começam a acontecer em casa. Sim. Aí a minha esposa só me dizia, o nome da nossa filha é Ana Lívia. Olha a Lívia como que está. Eu disse, opa, tem alguma coisa errada. E eu queria me desviar por outro lado. Dizendo, não, mas eu não nasci para isso. Só que Deus não quer saber se você nasceu. Exato. Ele tem um projeto com você. É isso que eu acho lindo. Na caminhada com Cristo, sob fé, eu particularmente, para mim a maior fé é essa. É tu matar a tua vontade. Não, eu quero pregar a palavra para uma multidão. E Deus está falando, não, você vai pregar só para aquele cara. Só para aquele ali. Para mim isso é a verdadeira fé. É do jeito que você está falando. Aí você abriu mão daquilo que você estava gerando em ti e seguiu o propósito de Cristo. Você sabe que teve um período atrás que a gente estava cuidando mais ou menos de 50 pessoas. Ministério de Céu. Só que o meu maior membro é um colega meu de serviço. Uma pessoa só. Só que ele estava me dando frutos. Sim. Eu senti algo, estou recebendo bênçãos na minha vida. Daí eu pensei, onde está? Mas e as outras pessoas? Só que você tem que entender. que se a pessoa, aquele que você está ministrando, está gerando frutos, algo está acontecendo. Sim. Aí eu trago para quê? Eu trago para o impossível que está acontecendo. Então, existem pessoas que a gente vai me ensinar que você precisa gerar uma fé que ela não tem. E é difícil. E aí você precisa ver. Como que eu vou fazer? Como que eu vou ver? Eu preciso gerar uma fé que ela não tem. Você precisa sustentar. Trazer algo. É como uma plantinha que está morrendo. Ela está seca. Mas você sabe que tem vida ali. Você começa a regar. Tira um pouquinho a terra. Coloca água na raiz. Existe um rapaz, um casal que a gente ministrou. Ele disse, Thiago, não dá mais. Não aguento mais. Calma aí. Vamos mudar o foco? Vamos pegar a bússola e não vamos ir para a direção que ela está nos mandando? Vamos para a outra. Mas não dá. Só que quando a pessoa diz que não dá, aí você tem que ter um ímpeto de dizer dá. Sim. O que foi com nós? Jesus achou graça em nós e disse, ó, dá, Thiago. Dá, Fábio. Dá para seguir. Porque ele já tem um não. Aí tu vai se juntar para concordar com ele. Não, não. Não, com certeza. Então, assim, ó, o melhor de Deus para a nossa vida acontece quando nós temos fé. E quando nós não temos também porque Jesus nos empurra lá para frente. E quando nós temos também.